Vamos lá, né? Vamos começar. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Tá, começou legal, pelo menos. Nem começou, cara. Tô com medo de gostar. Eu também, velho. É igual o Morbius, cara. O Morbius eu achei que eu ia odiar, eu gostei pra caralho do filme. Amazônia peruana. Olha aí, mano. Tem Amazônia até no Peru. Que isso? Caralho, tá gravidinha, mano. Nossa, olha esse zoom, cara. Tô tentando passar como se fosse um found footage, velho. Uma filmagem amadora. Que merda é essa? Olha isso, cara. Parece que eu tô vendo um falso documentário. Caralho, que que é isso, velho? Atira e pega da mão dela, cara. Que vilão mequetrefe. Nossa senhora. Que que é isso, velho? Tá pior que Crepúsculo, velho. Será que essa aranha foi pra acelerar o processo de morte dela, velho? O bebê saiu, a barriga continua gigante. Que música é essa? Ben, não sei se esse cara tá bem, mas eu tô 10. Sai, minha filha, da frente. Vem mostrar o dedo pra uma ambulância. Tá, já gostei dela porque odeio adolescência também, velho. O filhinho dela queria agradecer. Ah, olha só, foi o tio Ben Parker aqui que fez tudo, então. Nossa, você só pega o papel, minha filha. Quem é imbecil assim que trata a criança desse jeito? Ela pega, espera ele virar de costas e joga fora. É tão simples. Eu conheci uma pessoa. Ah, é? É. Qual é o nome dessa? Ele não escutou a pergunta, não? O quê? O cara ficou quieto, velho. Ué? Será que o roteirista morreu, velho, na hora que ele foi terminar esse diálogo? E aí contrataram outro? Tem gente que pediu o reembolso. Aí é fã também, né? O cara aceita e no cinema achei esse filme com a gasosa, querendo receber a chupeta. Aí não consegue e depois quer o dinheiro de volta. Olha a teia, mano. Que irado, tá? Os efeitinhos pelo menos são maneiros. Tá, ela é uma madame e tá cheia de teia aí. Então tá explicado. Só que parece uma cutscene mesmo, velho. Pode voltar pra água quando quiser. Quero comer você no meio da semana que vem. Sua pressão tá 7 por 5. Você precisa de uma consulta de verdade num hospital de verdade. Oxi, eu achei que eu tinha voltado sem querer o filme, velho. Ainda bem que é bug do próprio filme. Caraca, vai ser o tio Ben macetar, a madame teia. Vai ser muito cinema, cara. E aí no futuro, o sobrinho dele vira o Homem-Aranha. Os caras pensaram em tudo, tudo conectado. Parece que ela tá sedenta ali, hein, velho. Eu não entendi. Ele conheceu ela lá ou os dois foram juntos, velho? Maneiro o uniforme dela, velho. É a aranha de ferro. Oxi. Aranha bate arangue. Aranha, arangue. Que poder de aranha é esse, velho? Caiu igual a Viúva Negra, mano. Agora entendi. Massa, velho, o uniforme. Mas o uniforme dessa aqui parece do Venom, pô. Só copiaram do Venom. Esse aqui é do Miguel O'Hara, do futuro. Esse aqui é do Anti-Venom, né? Acho que depois dos últimos acontecimentos, eu mereço uma cerveja. Pepsi? A Coca-Cola não quis patrocinar o filme, velho. O Ben tá todo animado agora que vai ser tiro. Vai virar o tio Ben? Então, a minha mãe faleceu no meu parto. Que clima gostoso, gente. Ela escolheu estar no meio da mata amazônica no último mês da gravidez. Tá bom, tá bom. Chega. Para. Pô, quer jogar o clima lá embaixo, meu irmão? Para. Ainda tá muito frio. Eita, cara. Achei que era no RJ, velho. Cassie, chuta um nome. Ela com o bagulho já na boca, velho. Parece aquelas montagens do Pânico que eles faziam voltando o reverso. Ela cuspiu o negócio. Chuta, minha filha. Meu Deus, cara. Ben, o nome vai ser... Ah, não pode falar Peter, velho. Richard Jr.? Nos sonhos do Richard. Ah, mano. Voltou de novo. Se quer comigo? Que desgraça, velho. Meu Deus, o que tá acontecendo, cara? Não dá pra entender nada. Pô, velho. Parece que ela vê, tipo, cinco segundos no futuro, cara. Tá parecendo o Vidente. Imagina se esse filme tivesse sido dirigido pelo Nolan, cara. Que é o Neil saindo da região portuária, hein? Nossa. Ela foi a responsável pelo acidente dele, cara. Se ela não tivesse ido lá falar com o cara, ele tava vivo. Eu andei café. Quem você pensa que é? Ah, não. Ela viu um tempão no futuro, cara. Acho que era, tipo, cinco segundos. Ela viu uns dois, três minutos. Só eu sei o que aconteceu na minha vida, tá ligado? Eu sofri pra... Pra tá aqui, mano. Esse foi... Eu acho que acabou certinho na hora. Eles têm acesso a tudo. O meu sonho é ter um setup desse, cara. Fazer lá. Pô, meu irmão, esse filme tem quase duas horas, cara. De brincadeira. Esses são os rostos nas suas visões, segundo sua memória. Tecnologia de 2003, isso? Como assim, cara? Meu irmão, que tecnologia é essa, velho? Tá. Agora tá virando um filme de terror, mano. Olha lá, fez até uma teia, mano. Eu virei do quebrado. Nunca vi isso acontecer. Caraca, voltou, mano. Agora tô começando a entender. O filme é assim, demora, velho, pra você pegar. Não abre, a pomba vai entrar. Porra, mano. Agora pode tirar essa merda daí, velho. Ela descobrindo uns poderes, cara. É igual aquela cena do Homem-Aranha, velho, de 2002. Ela vai tentar escalar a parede agora. Meu Deus, de novo, cara? Esse filme tá começando a ficar confuso. Pô, ela nunca vai saber o que é real, o que é visão agora, mano. E o pior, mano, é que a Madame Téia dos quadrinhos é mó velhaca, mano. E aí botaram a novinha. É, essa aí tinha que ser a Madame Téia, a velhona ali, a coroa. Por que a Sony não coloca a Tia May e a Madame Téia velhaca? Pois é, mano. Não sei que mania é essa. Cada vez que tem uma representação da Tia May, é mais gasosa ainda. É uma mais gasosa que a outra. A do Tobey Maguire já era um bombonzinho. Aí a do Andrew, então, nem se fala. Aí vem a do Tom Holland. Nossa, que dificuldade pegar o skate dela, hein? Que adolescente competente. Meu Deus, da onde saiu esse lagarto, velho? Olha o seu bilhete aí. É uma visão de novo, quer ver? Ah, foi enganado. Caraca, o que é isso, mano? Essa de óculos ali é bonitinha, velho. Corazón. É igual o Trafalgar Ló. Hoje em dia? É 2003, cara. Qual é a desse cara do teto? Eu já falei, eu não sei. Esse cara do teto aí, ele canta a trap, velho. Eu sou meio assim. Peraí, eu também te conheço. Oi? Ai, mano. Agora todo mundo se conhece nesse cara. A cara filmografiada da Cota de Onça é uma coisa, né, velho? 50 tons, Madame Téia. Eu posso ver o futuro. Mais ou menos. Gente, vocês viram o cara andando no teto, né? Vocês sabem. Aonde você vai? Eu tenho que dar uma pesquisada nessa história toda. Aí as meninas vão ficar na floresta. Três garotas sozinhas no mato nem parece o começo de um filme de terror. Parece Pânico na Floresta, velho. Nossa, olha a câmera, velho. Diretor querendo inventar moda. São extremamente rápidas, extremamente fortes e escalam como aranhas. Ai, mano. Não dá, não, cara. Tem toda uma mitologia dos homens-aranhas e existe o próprio Homem-Aranha, cara. Andando nas paredes, sim. Meu Deus, ela vai tentar andar na parede, cara. Não, não, velho. Por favor. Isso foi muito vergonha ali. Cara, mas como ela já fez 50 tons de cinza, pra ela, tipo, isso aí não é nada, né? Toda vergonha que ela podia passar, ela já passou. Sabe pra onde tá indo? Você sabe pra onde tá indo? Sei, até que eu sei. É, mas essa música foi tão aleatória que eu achei que eu tinha botado aqui no Spotify sem querer. Olha a cara desse malandro, velho. O maluco tá mó perdido, velho. Vamos ali falar com eles. Meu Deus, gente. Vocês acabaram de sofrer um atentado à vida. Mas será? Não, não, não dá. Não é possível, adolescente é um desastre. Isso porque elas nem beberam ainda, hein? Nossa, eu tô sentindo vergonha alheia se aproximando, cara. Irmão, e as garçonetes deixaram elas subindo na mesa? Que f*** de lugar é esse, cara? Virou baderna? Matou. Ah, é visão, velho. Meu Deus, é sério que não tiraram a f*** dessa música, velho. Caralho, não é possível não, mano. Tá, 2003. Tá, 2003. Então, até que é compreensível. Mas podia ser um Linkin Park, né? Às vezes não dá pra acreditar que alguém escreveu isso. O cara leu, aprovou, falou, não, vamos filmar. Aí ele filmou, mostrou pra galera e o pessoal falou, ah, tá legal. Vamos lançar no cinema. Meu Deus, eu não aguento, cara. Para! Ó, mandou bem, velho. Mano, elas não pensam nem nelas, cara. Essas imbecis. Não sei nem por que ela tá salvando essas meninas, velho. Eu só segui a minha vida, fé. Tá bom, corta já, mano. Tá bom já. O diretor deixou o filme rodando, velho. Não lhe dou bem quando meu pai foi embora, então. Eu tive que ir morar com ele e a família dele, mas eu sinto que não me querem. Ah, e isso é problema de quem, filho? Até o fase 18, eu não posso existir. Eu não quero ser deportada também. Nem quero entrar pro sistema de adoção. Muito bom, gente. Mas aqui não é sessão de terapia, não, tá? Pô, e ela ainda tá com o táxi roubado, cara. No futuro, elas também têm poderes. Também têm poderes. Mano, parece o Charada, o... Charada não, o... Ah, não, é o Charada mesmo, no Arcanite, que a voz dele é bugada. É pra dar a impressão de distorção, gente. Vocês são muito chatos. Ah, não, é o que faltava mesmo. Mano, eu achei que era impossível ter defensor desse filme, velho. Mas eu sempre me surpreendo, é impressionante. Nas diárias dela, ela fala de uma tribo em algum lugar no Peru que faz umas coisas bizarres. Mano, só falta elas irem pro Peru agora, velho. Imagina uma câmera que mostra o encontro da aranha com o Peru, velho. Você tem que ir pro Peru. Vai ter que ir pro Peru, velho. Não tem jeito. Cara, eu esqueci que o tio Ben tava nesse filme. Por um momento, eu achei que ela ia pro Peru do Ben. Pô, ela vai com um táxi furbido, velho. Pera, ela vai pro Peru de carro? Ah, não. Foi com aviãozinho. Foi num dia, chegou no mesmo dia. Virou doutor estranho, velho. Vamos ignorar o fato de que a Madame T é peruana? Cara, bem observado, mano. Desculpa por passar tanto tempo te odiando. Que ódio da minha mãe que morreu no parto, gente. Caraca, assassinada. Que ódio dela. Por que você foi morrer? Porque foram te matar. Esse é meu drama. Mas eu te odeio porque te mataram. Mano, que ódio! Que f*** é o velho? Saia de mim! Eu consigo ver a mãe dela falando isso. Pode usar a teia para estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ai, meu Deus. Olha a viagem. E quando assumir a responsabilidade, grandes poderes virão. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não. Eu não tô louco. Vai tomar no c... Eu não tô louco. Mas te cheirão de... Pô, te cheirão de... Pelo amor de Deus, abre essa janela. Pelo amor de Deus, abre essa janela. Pelo amor de Deus, por favor, cobre tudo isso. Por favor, por favor. É só isso. Ok. Mas só por uma noite... E quando assumir a responsabilidade... Ah, não, véi. Grandes poderes virão. Não fala, cara. Não faz isso, mano. E eles são tão covardes que não conseguem nem falar. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Tem que inventar um jeito novo de falar. Sempre. Jumpscare do nada. Imagina se no final aparece o Miguel O'Hara falando da iniciativa Aranha Verso. Essas visões da Raven tá f... Ela já voltou do Peru. Sim, véi. Ela só deu uma quicada lá e voltou já. Meu Deus, o cara... O cara pulou pra ambulância, véi. Por que que não foi pulado? O animal viu que tava vindo. Não é possível, não, cara. O maluco pulou pra morte. Se ficasse parado, era melhor. O cara tem o sentido do Aranha ao contrário, mano. É pra morrer, mano. Não é pra salvar a vida dele, não. Eu acho que acabou o orçamento ali, véi. Não quiseram fazer ele pulando alto ou soltando teia, sei lá. Pior que esse Homem-Aranha aí tá parecendo mais um sapo cururu, véi. Se tivesse coragem de matar uma só, véi. Isso não teria sido melhor. Caraca, ela aprendeu, mano, a usar os poderes. Agora ninguém mais para ela. Nossa, na vida real, esse pessoal já teria caído há muito tempo, véi. Não dá pra salvar os três. E se ela estiver em todos os lugares ao mesmo tempo? Júlia, Júlia, eu te ajudo. Meu Deus. Agora o filme foi pro cara mesmo, véi. Agora o roteirista falou, meu irmão, tô nem aí, véi. Já não tô me pagando bem. Quero que se f***. Vai você e a Sony pro cara. Toma. Tô até vendo que é a Pepsi que vai salvar a heroína e matar o vilão, cara. Nossa, olha esses zooms, mano. Esse zoom de The Office não dá não, cara. Essas meninas nunca foram o seu futuro. Eu sim. Ah, nossa, olha isso, véi. Mano, será que não foi um estudante de cinema, não, cara? No final do período, no final da graduação, que dirigiu esse filme, cara? Aí tentou fazer umas gracinhas. Olha a Pepsi, olha a Pepsi. Que? Nossa. A Pepsi é a verdadeira heroína desse filme. Madame Pepsi tinha que ser o nome, cara. É igual o Morumbis? Ela foi de Piuí. Meu irmão, se esse filme envelhecer igual o Clube da Luta, eu desisto, véi. Daqui a 30 anos, o pessoal falando, não entenderam Madame Thea. Por favor. Me ajuda. Então aquela aula lá dela não foi à toa. Ficou cega. Dos olhos. Caiu Pepsi no olho dela? Tadinha, mano. Passou o filme inteiro ajudando essas três pra ficar cega. Todas parentes mais próximas são todas minhas. É a família aranha, gente. E cadê o uniforme, mano? A gente só viu uma vez elas de uniforme. Saúde, Anny. Oi? Olha só como é que o roteiro faz pra mostrar que ela controlou os poderes. Dá saúde antes da menina espirrar. Cara, que gênio. Ah, pelo menos teve uma cena delas com o uniforme. Que nada de poder é esse, cara? Nada que eu já não soubesse. Peraí, foi só isso? Tinha essa cena no trailer, cara. Inteira. Ela virou o professor Xavier que não anda? Que não anda, não. Que não enxerga? Meu Deus. O que é isso, gente? Para. Tira que eu vou cagar. Tira. Tira que eu vou cagar. O que é isso? Olha a roupinha dela, mano. Ela usou por 30 segundos. Ele não aconteceu, Anny. Ô, cabeção. Meu Deus. O que foi isso, cara? Olha o nome do criminoso, velho. S.J. Clarkson. Se ele foi esperto, ele usou um nome falso, tá? Pra ninguém saber quem é esse cara, velho. Mano, eu não acredito que a gente viu a Madame T de uniformezinho. Não foi nem 10 segundos direito, cara. É, esse filme é um insulto, né, cara? Brincadeira. Se tivesse 20 minutos a menos, tava melhor. Agora eu fiquei com um pouco de medo do Craven. Vou mentir, não. Tô ansioso pra esse filme, mas dá um medinho, cara. Se eles estragaram a Madame T, imagina a Craven. Madame T ou Tora Moitrovão? Tora Moitrovão. Tora Moitrovão. Vamos lá.